Eu quero chamar aqui uma pessoa, um artista que eu conheci, tinha três anos de idade. Cresceu, tomou gosto pelo forró, toca a sanfona muito bem. Encontrei com ele certa feita em Serra Talhada, em Pernambuco. Ele já gravando o disco dele, eu cantei com ele. E quero que vocês batam palma, esse jovem ainda vai ser um grande sucesso nesse país inteiro. Pela determinação, pela educação, pelo bom gosto que ele tem com o que ele grava e toca. Recebam com carinho, Kelvin, vem cá Kelvin. Entre com sua sanfona Kelvin. Tá vendo aqui, conheci com três anos de idade. Vai tocar agora, toca aqui ó. Começa, meu irmão. É! Meu coração bate mais que uma cancela, meu velho peito não se canta. Meus olhos tristes são portas e janelas, não há tranca nem tramela que impeça dela entrar. Meus olhos tristes são portas e janelas, não há tranca nem tramela que impeça dela entrar. Eu gosto dela e não há jeito que dê jeito. Ela mora no meu peito e manda no meu coração. Ela é meu tudo, minha vida, minha rima, minha musa preferida, meu chote e meu baião. Ela é meu tudo, minha rima, minha rima, minha musa preferida, meu chote e meu baião. Quanto amor, quanto querer. Não existe modo nem maneira de dizer. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Não existe modo nem maneira de dizer. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Meu coração bate mais que uma cancela, meu velho peito não se cansa de gostar. Meus olhos tristes são portas e janelas, não há tranca nem tramela que impeça dela entrar. Meus olhos tristes são portas e janelas, não há tranca nem tramela que impeça dela entrar. Eu gosto dela e não há jeito que dê jeito. Ela mora no meu peito e manda no meu coração. Ela é meu tudo, minha vida, minha rima, minha musa preferida, meu chote e meu baião. Ela é meu tudo, minha rima, minha vida, minha musa preferida, meu chote e meu baião. Quanto amor, quanto querer. Não existe modo nem maneira de dizer Não há você sem mim, eu não existo sem você Não existe modo nem maneira de dizer Não há você sem mim, eu não existo sem você Cês viram aí? Cês viram? Cês viram? Uma salva de palmas pro Kelvin E sair daqui um tempo, daqui um tempo, é assim O artista que tem valor, ele paga um preço muito alto O cara chega, pinta o cabelo de louro, faz o supercilio, encha a orelha de brinco Canta a esculhambação, aparece no outro dia, mas no outro dia também some Some A música, a arte, ela é muito cruel com o artista Vocês sabiam que eu já dormi na rua porque não tinha onde dormir? É, é, tem isso, tem isso Muita fome, roupa pouca, dinheiro pouco, tudo pouco Mas a vontade e a fé em Deus, muita É, mesma coisa é o quebra Mais uma aqui, toca aí, pode tocar, deu o tom pra moçada, vamos simbora Pode escolher, Luiz Gonzaga, o que cê quiser Minha morena, venha pra cá Pra dançar short, se deite meu cangote, pode cochilar Tu és mulher pra homem nenhum, multado e feito Por isso satisfeito com você vou dançar Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abaco essa cintura de vilão Eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto seu calor Do seu corpo só foi feito Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Ê, seu pai de boa, Luiz Gonzaga No meu dia, no meu dia Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abaco essa cintura de vilão Eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos quando sinto seu calor Do seu corpo só foi feito Os meus filhos do amor Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá meu coração Olha só que donação Uma salva de palco com o Kelvin Uma salva de palco Vocês viram, né? Tudo certinho, toca tudo direitinho Pega a bandeira, Kelvin, vai em frente Vai em frente É, manda a garupa do fulorá na seca É o sindaco, a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sindaco e do amor, mas ficou do coração Meia comprida, não quer mais sapato Baixo, vestido, bem citado Não quer mais nos ativar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa Hum, de manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O panavão doutor, não pira doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa Hum, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, pedindo a vencedina Que o mal é da ritona, que tem botão em mina Não vamos só remédio, vem toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Vai! Ela só quer, só pensa em namorar 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 Salva para o Kelvin, salva para o Kelvin Olha, eu fico muito feliz por esse momento Eu tive a oportunidade de encontrar Luiz Gonzaga na vida Me ajudou demais, abriu as portas para mim E se Deus quiser, Kelvin será um dos representantes do verdadeiro forró de Luiz Gonzaga No Brasil e no mundo Salva, gala! Obrigado, Kelvin Obrigado, espaço e participação aqui no show do... Obrigado, Kelvin, obrigado, viu? O padrinho Alcimar Você é um menino bom, você é um menino bom Obrigado Kelvin é um menino muito de família, anda com o pai, com a mãe, é educado Com certeza será um grande sucesso, viu, Kelvin? Um abraço a você A gente tem que continuar levando essa bandeira da cultura Carrega a bandeira, carrega a bandeira, Kelvin Um abraço, querido Obrigado, um abraço, valeu Parabéns para Kelvin Parabéns para Kelvin Parabéns para Kelvin Obrigado.